Caio é dono de uma construtora. A obra do condomínio de 23 sobrados começou custando 3.900 reais o metro quadrado. Hoje, já beira os 5 mil. Isso porque, segundo o Índice Nacional de Custo da Construção, entre janeiro de 2020 a junho de 2021, os materiais registraram alta de quase 34%. Basicamente, todos os materiais de obra tiveram um aumento muito maior do que o esperado. Isso a gente está vendo refletido em números e tudo mais. Alguns insumos de obra subiram até mais do que os outros, refletindo uma deficiência do Brasil, da maioria das indústrias aqui, de suprir essa demanda que a gente tem. Então, se a gente está com o mercado imobiliário aquecido, mas a indústria não está conseguindo suprir o que a gente precisa, os preços estão aumentando bastante. Entre os vilões, ferro, aço, tubos e conexões com alta de 91%. Tijolos e telhas cerâmicas subiram mais de 33%. E o cimento passou dos 27%. Se para os construtores que compram material em grande quantidade, o preço já está alto, imagina para quem vai fazer uma reforma e pretende tocar a obra aos poucos. A gente pode ver um exemplo aqui na casa da Rosângela. Ela resolveu refazer a cozinha e planejou gastar 20 mil reais, mas no final deve custar o dobro. Tem algumas coisas que não tem como você trazer de carro próprio e acaba que você também tem que pagar o frete. Então, tudo isso vai indo, você vai somando, vai encarecendo. Tanto o material e até mesmo o frete. O preço de alguns materiais cotados com base no dólar e uma elevada carga tributária também são apontados pelos empresários da construção civil como fatores desses reajustes. E não tem previsão de queda. A gente está tendo uma correção nos valores, que é uma correção que veio de alguns anos de preço estagnado. Então, agora elas vieram, essas correções, não tendem a baixar. Então, na nossa perspectiva como construtora, que a gente trabalha do lado de cá, construindo, produzindo imóveis, a gente já trabalha com uma expectativa de manter os preços no patamar atual e de ainda subir mais um pouco até estabilizar por um período maior. Sendo assim, só o sonho de morar numa casa linda vale o sacrifício nesse momento. Porque se você for parar e pensar, somar tudo e colocar na ponta do lápis, fica inviável. Às vezes você não consegue fazer o que você tem que fazer.